Fala-se muito em redução da quantidade de ministérios. Dá-se tanta importância a isso que a redução faz parte das negociações para o ajuste fiscal. A grande quantidade de ministros, no entanto, é resultante de uma cultura de desperdício. Hoje, muitos ministros, é só a ponta do iceberg. Não adiantará nada só reduzir a sua quantidade. Até a próxima.